Estamos começando mais um Jundia Entrevista aqui no canal do YouTube do Jundia TV e hoje recebemos o professor e o que está à frente da Câmara Municipal, o Joel Dix. Agradecemos a presença dele e vamos tentar passar o máximo de informações que a população jundiaense quer ouvir de Joel. Obrigado, Joel, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço ao Osvaldo, ao Antenor. Quero, antes de tudo, parabenizar esse trabalho de vocês. Um trabalho sério que está trazendo à população informações em um período em que todo mundo está nas suas casas, que estão assistindo muita TV. Então, também é o momento de ver o que é que Jundia está dizendo, o que é que as pessoas da nossa cidade têm a dizer em um momento como esse em que nós estamos passando. Desde já, dizendo que estamos respeitando o distanciamento social. A gente agradece, viu? Então, ficamos bastante gratos. Vamos iniciar aqui com as questões. De início, fala um pouco sobre você. Quem é Joel Dixon? Joel Dixon de Lima Nogueira, mais conhecido como Joel, é uma pessoa que está há um bom tempo sendo vista pelo município, que hoje nós fazemos parte, né? É uma pessoa que é filha de pessoas humildes, de uma professora e de um motorista, né? Com muito orgulho. Quero aproveitar esse momento e até mandar um grande abraço e um beijo forte para eles dois. Se não fossem eles, eu não estaria aqui. E acima deles, o nosso Deus, né? Então, eu vejo inicialmente você perguntando quem é Joel Dixon, essa pessoa. Simples, humilde e filho de duas pessoas importantes, que é o Virajara e Maria das Dores, né? Que me colocaram no mundo e hoje estou aqui sendo essa pessoa, né? Continuando. Por que o senhor escolheu esse ramo político? Vamos olhar. Então, mudando um pouco para falar da política, né? Eu quero dizer que a política, ela veio na minha vida como uma trajetória, né? Quando eu comecei a ser professor na Escola Estadual, João Bernardo, né? Já fui professor, como você falou aí já no início, que eu sou professor, né? Eu não me vejo como variador. Eu estou variador. Eu sou professor. Essa frase eu sempre levei em todos os lugares. Então, a política, ela veio após esse período. Eu ensinava lá na escola. E aí, quero deixar aqui, né? Dito também, que me veio esse convite na época, através do pré-candidato a prefeito, doutor Tiago, né? Que na época me fez esse convite. E assim a política chegou, né? E de lá pra cá, eu não saí mais dela, né? Não tive êxito na minha primeira campanha, Oswaldo. Em 2004, eu tive 111 votos, né? Que, graças a Deus, me fizeram muito feliz e honrado por ter esses votos. E de lá pra cá, vieram só as vitórias, né? Fui eleito em 2008, a primeira vez, com 230 votos, né? O vereador mais votado da cidade. Era muito voto pra aquela época. E de lá pra cá, eu tive mais duas vitórias. Uma em nome da minha esposa, que eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui pra ela. Um beijo, né? Chile Maiane. Ela foi vereadora nessa parte política, na qual você me fez essa pergunta, em 2012, e em 2016, eu voltei à Câmara Municipal com 321 votos, sendo novamente o vereador mais votado, né? Então, nessa gestão atual, eu sou presidente da Câmara, né? Quero aproveitar também esse momento e mandar um abraço especial aos meus colegas de trabalho, aos vereadores que fazem parte da gestão, né? E aos outros vereadores que fazem parte da oposição. Aproveitando esse momento que a gente tá falando e mandar um abraço pra eles também. E foi assim que a minha vida política, ela veio. E de lá pra cá, o trabalho veio se desenvolvendo de outras formas e eu fui construindo todo esse legado dentro dessa perspectiva política, que é a pergunta que nós estamos. Isso. O senhor chegou, construiu a sua resposta mostrando que houve um crescimento, não é isso? É. Já emendamos a próxima pergunta, que tem um pouco a ver. Diz assim, nestes anos que o senhor está na política, a sua pessoa vem cumprindo com o que pretendia ou planejava? Infelizmente, não. Com toda sinceridade, eu não consegui, eu não consigo cumprir 100% com o que eu pensava e com o que eu planejava. Quando a gente antes não é eleito, a gente cria uma expectativa muito grande, né? E quando você passa a sentar naquela cadeira, que é uma cadeira do povo, você começa a ter as frustrações que vêm para o parlamentar. Muito antes a gente pensava, eu pensava que o variador, ele podia fazer o que viesse na mente dele em prol do povo. Mas quando você está lá dentro, você vê que não é bem assim. Existem muitos entrados que vêm atrapalhar esse querer fazer. Mas eu tento, eu sempre tentei, né? Graças a Deus eu consegui muitas coisas em cima desse mandato, né? Como eu posso citar aqui, leis que foram aprovadas com o meu empenho, né? Como no meu primeiro mandato, Oswaldo, o piso salarial dos professores, eu era variador, presidente da comissão de educação. E como professor, isso me deixou muito feliz. Eu fui autor desse estudo, junto com os demais vereadores, que implantou isso no município. Então eu nunca vou me esquecer, né? O dia do funcionário público é um dia importante, na qual hoje ele pode ficar com a sua família. Também foi um projeto meu. E muitos outros que você ia falar aqui, durante esses 12 anos, né? A gente vai passar essa tarde imensa aqui, contando todos eles. Mas, para terminar essa parte, um êxito que hoje eu sou muito feliz com ele, é o calçamento da comunidade, lá de Lajeiro Grande. Nessa gestão atual. A gente vinha já lutando, eu tinha três requerimentos de outras gestões, e por outros motivos, eles não puderam ser atendidos. E nessa gestão agora, esse requerimento, ele foi atendido. Quero até agradecer ao prefeito por ter feito, né? E ao deputado Rafael Mota por ter enviado essa emenda para que fosse feita. A minha solicitação, em variador e como presidente. Então, hoje, Lajeiro Grande está calçado, eu digo que 85%. E, graças a Deus, isso me deixou muito feliz como variador. Foi um dos ápices de um dos meus mandatos agora. Então, dentro dessa trajetória, é isso que me fez dizer o que é que a gente consegue na política em torno do povo. Isso. A gente deseja que tenha mais êxitos e que o senhor venha mais vezes aqui para comentar sobre mais coisas boas, hein? Seria preciso, porque tem muita coisa. Entendo. Continuando. Assim, na questão 4, falando de uma forma bem genérica, quais as principais dificuldades que o vereador enfrenta? Aí, trazendo aqui para o nosso município. Vamos lá. Dificuldades de um vereador. Quem já foi vereador em Jundiaia e quem é vereador em Jundiaia sabe que as dificuldades, elas são imensas. Jundiaia começa a ter a sua dificuldade com você ser um vereador no município quando você é eleito e ele ser muito afastado de uma comunidade da outra. E você sempre tem que estar sendo vereador do município, não de uma comunidade só. É assim que eu penso. Então, a localização já é uma das dificuldades grandes. Seja na eleição, seja após eleição também. Outro ponto importante que eu venho falar aqui da dificuldade às vezes são algumas pessoas que não chegam a aceitar a sua forma de fazer o trabalho. Dizer que por você querer fazer isso ou aquilo ou outro, você às vezes quer se amostrar, você quer ser mais do que A, você quer ser mais do que B. A chamada inveja. Uma palavra triste, mas que minha mãe sempre me dizia que ainda me diz que é melhor ser invejado do que ter inveja. Então, a inveja é um dos entraves e um ponto negativíssimo na política em ser vereador. Muitas vezes, outras pessoas não aceitam o êxito de alguém. E isso me deixa muito triste, porque o sucesso é para todos. O sol nasce para todos. Então, eu acho que a inveja e a perseguição também, muitas vezes, é o que deixa triste e vem ser um ponto negativo em ser vereador. Continuando, o que o senhor pensa sobre a atual gestão aqui do nosso município? A gestão municipal, ela vem se desdobrando, né? Para fazer o que está fazendo. Nós vivemos em um período crítico, né? Eu vou tocar agora nesse assunto, que é essa pandemia, né? A saúde do nosso município, ela tem feito a parte dela, até gravei um vídeo nesses dias, fui nas redes sociais, e para tentar ajudar de uma forma ou outra também, eu acho que a Câmara tem que fazer a parte dela também, os vereadores em um momento como esse, né? E a gestão municipal, ela vem atuando mais nessa questão da pandemia, né? Teve que fazer algumas suspensões, alguns contratos, pessoal da educação, na qual eu quero aproveitar esse momento para dizer que sou solidário a essas pessoas que tiveram que deixar os seus trabalhos, porque as escolas estão fechadas, mas estou pedindo a Deus também, Osvaldo, que isso tudo acabe logo, para que as pessoas voltem a ganhar o seu pão. É muito triste você chegar em um dia 30 ou um dia 10 e não ter mais aquele dinheiro que você recebia para manter a sua família. As pessoas estão perdendo muito com essa pandemia, sem falar na perda de vidas. Jundia ainda não tem nenhum óbito, graças a Deus, mas as cidades vizinhas, a gente está vendo já os óbitos acontecendo. Vaz agora mesmo teve um antes de ontem, né? Então, a gestão municipal nessa área, ela tem atuado e se desobrado, né? A secretária Shirlene, eu converso muito com ela, às vezes algumas pessoas me procuram, eu passo uma demanda para que a saúde tente ajudar essas pessoas. e eu tenho visto que ela tem atuado muito nisso aí. Na educação, a agricultura, o social também tem sido feito, né? Nenhuma gestão vai fazer 100%. Quem vier até aqui para sentar nesse sofá e dizer que uma outra gestão aqui passou, ou que vai fazer 100% isso aí, eu acho que é contraditório. Mas eu vejo que o prefeito José Arnault, com a sua equipe, tem se esforçado muito para vir a fazer o que hoje faz, em um período difícil como esse. Então, é isso que eu acho da gestão. Jamais eu vou dizer aqui que a gestão é 100%, mas tem se esforçado para dar o seu milhão. Isso aí eu acho que Jundiá tem visto, né? A preocupação em um momento como esse, tão difícil, mas que tem dado as mãos. E antes desse período que a gente vem passando agora, eu quero citar a questão da cultura do nosso município, né? O nosso amigo idealizador, aqui nesse jornal, Antenomário, tem se empenhado muito. E um ponto importante da gestão que eu avalie, achei muito bonito, foram aquelas crianças que saíram de Jundiá da educação e foram fazer aquela apresentação naquele shopping em Natal. Aquele canto, aqueles instrumentos, aquilo ali me chamou muito a atenção. Eu nunca vi uma coisa daquela em Jundiá. Então, eu cito um ponto positivo que eu vejo a atual gestão como essa outra pergunta, sim, dessa maneira. E desejo boa sorte até o final do ano e a próxima gestão também, né? Seja quem for, possa o prefeito eleito ou reeleito, né? A gente tem que desejar boa sorte e pedir a Deus que ajude a esse gestor. Como eu peço que ajude a atual gestor, que faça a Jundiá crescer cada vez mais. É isso que eu penso dessa gestão e também das futuras que venham a estar aqui. Estamos todos no mesmo barco, né? E a opinião do senhor é importante até para que a gestão possa melhorar também. Com certeza. Importante a opinião do senhor. Continuando, assim, essa próxima questão, eu queria que o senhor respondesse da forma mais sincera. E o senhor vem respondendo de forma sincera. E essa é uma questão, acho que um pouco... Assim, se eu fosse para responder, eu consideraria um pouco tenso. Eita! É, eu consideraria. Para a sua pessoa, o senhor acredita que as pessoas sabem escolher os seus representantes políticos? Hoje em dia mudou muito. Antigamente, isso era muito escasso. A escolha era porque o meu pai mandava, era porque eu trabalhava na fazenda tal, na época do coronelismo, e o meu patrão mandava. E isso, há um tempo atrás, se a gente for olhar a história da política, era assim. De um tempo para cá, isso mudou. E essa eleição agora, eu acho que vai mudar já há um índice de 95%. Porque hoje em dia, nós temos uma grande arma que ajuda as pessoas na escolha dos seus candidatos, chamada rede social. Hoje em dia, as redes sociais, elas vêm ajudar nessa escolha. Então, eu acredito que a cada eleição, a cada pleito, as pessoas estão aprendendo a escolher os seus candidatos de uma forma mais independente. Vou dar um exemplo da eleição para governo. Nós tivemos um senador que foi eleito na cidade de Jundiá com a maioria de votos, que foi aquele capitão, Stevenson, e ele não veio a Jundiá. Onde as pessoas buscaram informações sobre ele. Onde as pessoas decidiram votar nele, se não tinha prefeito, vereador que apoiava nas redes sociais. Então, assim, na eleição municipal, eu deixo até uma mensagem aos Lajeiro Grandenses, à minha comunidade querida, que eu estou mandando um forte abraço, aproveitando aqui, e deixo a mensagem em Jundiá, como um todo, que as pessoas realmente saibam escolher os seus representantes. Vejam aqueles candidatos que têm um certo conhecimento, uma formação mínima, que tenham um ensino médio, um curso superior, porque hoje em dia com o conhecimento está difícil para os políticos. Imagina um político que não tem nenhum conhecimento. Eu prezo muito, Asvaldo, como você sabe, você foi meu aluno no ensino médio e na graduação. E me orgulho muito de hoje estar vendo você aqui, fazendo um jornal como esse, uma pessoa de Jundiá, mas que não cruzou os braços. E você hoje está aqui porque você adquiriu o quê? A palavra. O conhecimento. Está aqui a prova viva. Então, na pública também deve ser assim. Hoje ainda, mesmo sem tempo, eu estou cursando o meu mestrado, tenho duas especializações e acho que eu devia ainda ir atrás de mais. Mas o tempo realmente não dá. A gente tem família, a gente tem casa, a gente tem filho, né? Joel e a minha filhota que também estão assistindo, Larissa, eu quero mandar um abraço também. E a gente se divide. Então, as pessoas hoje estão sabendo escolher e eu digo, procuro escolher ainda mais através do currículo do seu candidato, do conhecimento que ele tem, da facilidade que ele vai ter em falar para você na Câmara Municipal e reivindicar o seu direito. Se você votar em um variador para estar lá só sentado, balançando a cabeça, dizendo sim ou não, você vai estar colocando o seu município em risco. E eu acho que ninguém quer isso para jundiar. Então, acredito que as pessoas realmente estão sabendo escolher cada vez mais. Isso o senhor frisou bastante as redes sociais e assim, vem tendo um certo problema até na questão judicial a nível nacional sobre essa questão da rede social. O senhor acha que também pode se tornar um problema essa rede social? Às vezes, até a questão da fake news, essas questões... Usada para o mal. Com certeza. O senhor acha que também poderia ir para esse ramo, né? Porque tem um lado positivo e também pode ter um lado negativo. Continuando. E essa próxima questão, o senhor poderia responder de uma forma mais filosófica, já que essa aqui de uma forma física ela é impossível, mas de uma forma filosófica. Assim, diz assim, o que o Joel Dixon, pessoa cidadão, avalia o Joel Dixon, o vereador? Se fosse ele, dois Joéis. Fisicamente, é impossível, né? Mas filosoficamente, dois Joéis. O que o Joel avaliaria o Joel vereador? O Joel Pessoa avaliaria o Joel vereador? Você acha que o Joel Pessoa falaria o quê? Primeiro eu quero tirar até uma brincadeira e dizer que o Joel já deixa muita gente falar algumas coisas. Dois Joéis realmente tem que fazer um grande comentário dentro da filosofia mesmo, né? Mas, Oswaldo, eu quero dizer que o Joel Pessoa, o Joel Cidadão, ainda acredita que o Joel político pode melhorar muito mais. Ninguém é perfeito. Então, eu quero o Joel Cidadão ver o Joel político fazer mais, crescer e buscar mais. Acho que ainda está pouco, né? Eu estou sendo bem sincero aqui. Eu acho que deve se ter a continuidade do trabalho do Joel vereador, né? Que estava fazendo um trabalho para ser candidato a vice-prefeito, né? E, por outro motivo, uma questão de organização política não vai ser ainda dessa vez. e digo isso aqui com muito orgulho. Vilma de Faria foi governadora e morreu sendo vereadora. Então, ser candidato a vereador mais uma vez é uma coisa que me honra muito. Se o povo me der novamente essa oportunidade, eu vou estar pronto para honrar. E eu, Joel, Cidadão, quero que esse Joel político faça mais. Não existe desculpa em vir aqui dizer que Joel bastante, que ele é perfeito. Se o Joel não é perfeito, ninguém é perfeito. Então, eu acredito que ele tem que fazer mais. Ele tem que estar mais perto ainda das pessoas. Ele tem que olhar mais para os mais necessitados. Ele tem que investir no conhecimento em busca da melhoria da sociedade. É isso que eu, Cidadão Joel, quero e penso do Joel político. Ele tem que fazer mais. Cobrar, né? Um pouquinho mais dinheiro dele próprio. Ainda mais. Continuando, assim, em sua visão como, falando agora de como professor, o que o senhor tem a dizer sobre a educação daqui, de nosso município? Vamos lá. A educação do município de Jundiá, ela vem passando pelas mãos de muita gente boa. Eu quero aqui citar alguns nomes que já fizeram alguma coisa pela educação do nosso município. uma delas é um conterrâneo que hoje aqui mora nessa comunidade na qual o programa está sendo gravado em Santa Fé, viu gente? Eu quero mandar um abraço ao pessoal daqui também e dizer que a educação ela foi, ela teve um grande gestor, foi o professor Arnaldo, Arnaldo Elis, né? então eu venho me lembrar desse fato importante. Hoje a secretaria Ana Lúcia faz um bom trabalho, com certeza também, dentro das dificuldades, dentro dos pontos positivos e pontos negativos que nós estamos passando, né? Mas eu vejo que a educação do Jundiá ela melhorou muito. Hoje em dia ela está muito diferente dos anos anteriores, né? As salas estão climatizadas, os professores estão qualificados, né? Eu acho que até a sua pessoa faz parte desse quadro e hoje me apura muito dizer que você é professor do nosso município, uma pessoa qualificada. Eu estou falando e estou provando. Obrigado, eu agradeço. Desculpa, eu estava sentindo o seu nome, mas eu estou dizendo o que eu estou sentindo. Você é uma pessoa qualificada e faz parte desse quadro hoje, né? Eu vejo que as escolas que ela tem, a maioria dos professores formados, isso é muito bom, porque são pessoas que são inteligentes e conhecem a área, né? Eu vejo que as equipes de direção, vice-direção, são muito atuantes. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para o diretor da comunidade da Lina Givulano, professor Assis e a minha amiga Edivânia, que com a equipe da Iberê mudou a realidade daquela escola, né? E mudou para melhor e quando muda para melhor a gente tem que dar parabéns, né? E dizer que eu vejo a educação dessa forma. Como ela vai se comportar daqui para frente é uma incógnita, devemos que nos reinventar. Eu sou professor e digo que da aula online estou sentindo muita dificuldade pela questão do costume de estar cara a cara com o aluno, pegando na mão, abraçando, tendo esse laço de afetividade. Pela internet a gente não pode fazer isso, a gente pode apenas passar aquele conteúdo, né? e eu vejo esse momento de reinvenção. Espero que as aulas voltem logo, que essa pandemia vá embora e que a educação de Jundiá, como de todo mundo, possa estar de volta nesse contato físico com os seus discentes, né? Porque a reinvenção ela é muito boa, mas jamais vai ser a mesma coisa do que você estar dentro da sala dela com o seu aluno. Então eu vi que a educação de Jundiá está tentando acompanhar até esse momento também, né? De muita dificuldade, mas dando esse suporte para que as aulas aconteçam online, né? Então eu vejo a educação desse jeito, sempre tentando se reinventar e sempre tentando acompanhar da melhor forma possível, né? Continuando a entrevista, a gente, nós vivemos numa época de pandemia, como todos nós sabemos. E todos os ramos ele é importante ele estar ajudando e uma questão muito importante é o que o poder legislativo vem fazendo para o nosso município. O senhor poderia nos dizer o que é que ele vem fazendo em relação à saúde? Com certeza, Oswaldo. Eu quero dizer que várias ações o município já vem fazendo, né? Isso é muito importante. A barreira sanitária ela foi instalada em frente, quase em frente à Câmara Municipal, a nossa série, na Rua da Matriz. Então, eu conversando com alguns outros vereadores, a gente ficou sensibilizado com a exposição daqueles profissionais que ficavam ali, bem dizer, o dia todo. Então, a Câmara Municipal está servindo como ponto de apoio, né? Pela questão do uso de banheiro masculino, feminino, a questão da água, a cozinha, tudo isso que faz parte da GEPNES da Câmara foi cedido por um prazo indeterminado para a Secretaria de Saúde, para que dê apoio aos profissionais da barreira sanitária. Então, é muito importante que a população saiba disso e que divulgue, né? A Câmara hoje, a Casa é o ambiente de apoio da barreira. E isso me deixou muito feliz por estar fazendo isso para ajudar aqueles que estão na linha de frente. E eles são os principais que estão ali em contato com as pessoas que, porventura, venham a ser contaminadas. Outro fator também muito importante foram alguns projetos de lei como as contratações de profissionais que o Executivo enviou à Casa Legislativa em regime de urgência eu convoquei os vereadores e por unanimidade foi aprovado para dar celeridade a esse processo para que o gestor ele tenha ampla maneira de trabalhar contra essa pandemia. E além disso, nós também aprovamos requerimentos importantes como a doação de Ivermectina, aquele remédio que é usado para tratar a Covid-19, a instalação de pias lavatórias dos pontos importantes do município foi um requerimento também aprovado, inclusive foi de minha autoria, né? E também foi pedido à gestão municipal uma orientação maior para as pessoas que não tiveram acesso ao auxílio emergencial, foi um outro requerimento. Então, todos foram aprovados e a Câmara Municipal está fazendo a sua parte também, dessa maneira, né? Estamos dando as mãos e quero deixar aqui um recado ao jundiaense, ao gestão municipal, à Secretaria de Saúde que continue contando com a Câmara Municipal nesse período. É isso que a gente tem feito, é isso que de maneira simples a gente tem ajudado e é dessa forma que a gente vai continuar porque nós vamos vencer esse vírus. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. É importante o senhor esclarecer isso porque a gente percebe que não é um trabalho de apenas uma instituição, é um trabalho em conjunto, quanto mais em conjunto tiver, mais rápido nós sairemos disso. Porque é assim, Oswaldo, é cada um dentro do seu papel, né? O governo federal envia a verba, o prefeito vai executar e o legislativo vem autorizar essa execução. Então, cada um tem o seu papel. Se tudo funcionar direitinho, a coisa sai. A gente consegue. Eu quero até agradecer aos variadores, né? O variador às vezes leva muita pancada, mas eu venho aqui agradecer aos variadores que tiveram a sensibilidade de se aglomerar, eu puxei até uma foto, para aprovar esses projetos, em regime até de urgência. Eu comuniquei a eles, acho que numa quinta-feira, no sábado de manhã, já estavam todos lá, todos aprovados. É muito importante isso. Então, eu quero mandar um abraço especial aos meus colegas vereadores do município que fizeram parte desse processo para ajudar ao nosso poder executivo, na pessoa do senhor José Arnô, dentro dessas ações, dentro dessas aprovações, que além de ser o nosso dever, né, a gente se sente feliz em poder fazer isso. Continuando, o senhor como uma pessoa importante dentro do cenário até político do Jundiaense, assim, no sentido amplo, o senhor mudaria algo aqui em Jundia? Porque a opinião é importante, o senhor mudaria, e se mudaria, o quê? Osvaldo, essa é uma pergunta assim, que a gente tem que fazer uma reflexão muito grande, porque mudar, uma mudança, é uma palavra muito forte, né, e na educação, já puxando um pouco, assim, a gente estuda muito alguns teóricos, né, que tem até um ditado que diz assim, que a educação é o que muda as pessoas, né, os lindos não mudam as pessoas, né, é a educação que muda as pessoas através dos livros, através do do seu próprio estudo, então, a palavra mudar alguém ou mudar alguma coisa é, precisa ser feita de maneira mais coletiva, né, eu acho que cada um deve tentar mudar o seu íntimo, mudar a sua própria maneira para melhor, se cada um fizesse isso, a gente teria essa mudança coletiva, né, então, na política existe sim muitas coisas a serem mudadas, com certeza, né, mas, nem sempre a gente consegue ver essas mudanças, então, em vez de estar dentro desse panorama, eu tento fazer a minha mudança, o meu melhorar, e observar, e às vezes dar até um conselho a um amigo político, a uma pessoa do nosso município, que está à frente de uma entidade, na frente de um UBS, na frente de uma escola, que tente fazer o seu melhor também, para que a gente possa realmente mudar esse cenário político, que vem antigamente de ditadura, de estados, no cargo, tal, e ter que pisar em alguém, eu acho que isso é o que vai mudar o coletivo, é esse ponto de vista, é o da individual, isso, parte da gente, né, com certeza, e para a gente encerrar a pergunta, é uma pergunta que a gente está tornando padrão, estava gostando da entrevista, já vai encerrar, a gente pode, a gente até aproveita o momento para convidar o senhor para uma parte 2, já que tem tanta coisa para conversar, muita coisa, então, para a gente encerrar essa, daqui da primeira, na primeira entrevista, eu queria que o senhor falasse, quem será o Joel Dixon do futuro? Eita, vamos lá, para encerrar, né, o Joel Dixon do futuro, é um Joel que no presente já se coloca à disposição, se caso, Deus, primeiramente, e o povo de Jundiá ainda precisar desse Joel, político, né, como todo mundo sabe, agora eu vou entrar sem eleito no quarto mandato, então, quatro desses, quatro, dezesseis, serão dezesseis anos após o final do último ano do mandato sem eu ser eleito, né, então, o Joel do futuro é um Joel que vai tentar cada vez mais fazer o melhor para essa cidade, né, a cidade na qual eu me identifiquei, na qual eu plantei muitas amizades, na qual eu cheguei a conhecer e já conheço 99% das pessoas, né, e vou deixar o meu nome à disposição de um grande futuro, né, eu acho que eu já venho mostrando a jundirar o meu potencial, a minha forma de fazer política, e vai chegar um momento de Joel experimentar uma outra disputa, não mais de vereador, eu acho que outras pessoas novas devem ser vereadores nas próximas legislaturas, né, isso a Câmara vem mostrando que sempre tem alguma mudança, e eu acho que 20 anos de vereadores talvez eu não vá ter, né, mas o Joel do futuro é esse, é um Joel que vai deixar o seu legado, vai deixar o seu nome para a disposição do município de Jundiar, né, seja para o que for, quero dizer que estou motivado, estou preparado, né, tento dar o meu melhor, e tenho feito o que sempre teve ao meu alcance, né, esse ano mesmo, acho que foi ano passado, né, eu, um vereador da cidade do Agleste Potiguar, como o Jundiar, mas consegui, né, falar com a governadora, né, não é todo vereador que tem esse jogo de cintura, até porque também não é fácil, né, eu fui buscar, como todo mundo sabe, eu sou um candidato que eu não fico dentro do limite do município, eu tento buscar as coisas fora de Jundiar, para trazer para o nosso município, e tento ajudar da maneira geral, então é isso que eu espero, né, no futuro, esse Joel para o futuro, continuar sendo essa pessoa, eu acho que até agora deu certo, né, eu estou dentro do caminho certo, né, isso aí. a gente agradece a presença do senhor, a gente deseja também boa sorte nesse Joel do futuro aí, e que cresça, que cresça Jundiar também, e para deixar claro como no início da entrevista, nós mantivemos o distanciamento social, a gente... já vai encerrar agora? É, vamos encerrar, eu vou pedir para o senhor fazer as suas declarações, as suas considerações finais, e, assim, até uma próxima, e faça as suas declarações finais. Então, Oswaldo, eu quero aproveitar esse espaço para agradecer aos idealizadores, você e Antenomário, duas pessoas que estão trazendo uma novidade para Jundiar, eu já vi outros sendo entrevistados aqui, né, e hoje eu vejo a importância da comunicação, sigam em frente. Quero mandar um abraço especial em todo o meu coração, a minha família, aos meus pais, à minha esposa, filhos e todos que fazem parte dela. E quero mandar um abraço mesmo virtual, né, a toda a população da nossa cidade. Dizer a vocês que esse momento difícil vai passar e que em breve nós vamos deixar todos juntos abraçados. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.